Olá, meu nome é Celia Marques, o vídeo de hoje é um chá maravilhoso que além de fazer você perder aquele esquilinho a mais, vai combater estresse, cansaço e a fadiga. Convido você que não é inscrito aqui no canal a se inscrever, compartilhe com seus amigos, toque no sininho, que isso ajuda o canal a crescer, com isso você acaba me ajudando. O chá é dois ingredientes maravilhosos, que é as folhas da oliveira e o gengibre. As folhas da oliveira tem um poder antioxidante maravilhoso, combate o envelhecimento precoce, também tem uma ação depurativa que ajuda a desintoxicar o fígado, alivia cansaço, fadiga, e o estresse, né? E ela também aumenta a sensação, dá mais saciedade, o chá das folhas de oliveira e absorve a gordura no intestino e melhora também o trânsito intestinal e com isso melhora também a digestão e estimula o metabolismo a queimar mais rápido, né? E o gengibre, todo mundo sabe que tem um poder anti-inflamatório poderoso, estimula a circulação, é excelente também para acelerar o metabolismo. As folhas de oliveira também tem uma ação poderosa anti-inflamatória, então esse chá ele vai ser perfeito também para combater algumas inflamações que a gente tem às vezes no corpo. Sabemos que a gordura muitas das vezes é um estado inflamatório. Enquanto não ferve a água, eu coloquei um litro de água para estar fervendo, para aponhar esses dois ingredientes. Enquanto não ferve eu vou dar uma pausa. já ferveu, daí desliga a água, eu coloco duas colheres de folhas das oliveiras e aqui eu tenho uma colher de sobremesa. No caso ela tá picadinha, se você quiser ferver antes o gengibre, tudo bem, mas como ela tá bem picadinha aqui, eu deixei desse jeito mesmo. Então eu deixo abafadinho por uns 10 minutos, daí depois pode estar tomando até 4 xícaras desse chá, de preferência uns 15 minutos antes da refeição. É excelente porque também além de dar saciedade e estimular o metabolismo, ele também vai ajudar na digestão e ele vai ficar bem amarelinho, vai ficar mais amarelinho do que ele está. Não tem gosto nenhum para se tomar. Eu gosto de tomar esse chá por 20 dias, dou uma pausa de uma semana, depois eu retorno. É um excelente chá para quem tá precisando de eliminar gordura na barriga e principalmente eliminar aquela fadiga, aquela canseira e aquele stress. Então se você gostou, compartilhe que ajuda muito o canal a crescer. Até mais! Tchau! Tchau!